Pessoal, vamos falar um pouco sobre uma receita de uma cacauipa? Depois da abertura do canal, fica de olho na receita! Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da Família Net Cervezas Artesanais. E hoje nós vamos poder fazer, nós vamos falar aqui de um experimento, uma receita muito interessante. E confesso para vocês que eu achei que ia ser mais tranquilo, já começou a ficar num nível de complexidade mais legal. E assim, muita empolgação para tentar fazer essa receita. No Caminhar Cervejeiro, você vai conhecendo a galera e por sorte eu conheci o Marco Aurélio. Segue o canal, sempre está comentando as coisas lá e trocando WhatsApp e tal, conversando. Rolou essa ideia, vamos fazer uma receita de uma cacauipa. E de referência a gente está falando da... Eu, pelo menos, utilizei de referência essa cacauipa da Body Brawl. E eu falo um pouquinho dela daqui a pouco. Aí eu conversei com o Marco e tal, de repente eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, faz uma versão de cerveja aí, eu faço a versão aqui. Depois a gente troca umas garrafas, umas garrafas, e a gente vê o que vai dar. Essa cerveja ruim não deve sair, pode não ficar igualzinho, tão bom, tão foda quanto essa cerveja, mas... Vamos fazer a nossa versão da cacauipa. Cara, topou, Marco. Obrigadão, cara. Feliz demais de participar com esse experimento com você. E, galera, façam isso também. Montem uma confraria aí na região de vocês, vão conversando, troquem ideia. Cervejeiro, troquem garrafas. E vamos sempre divulgando a cultura cervejeira, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, o Marco mandou pra mim umas imagens dele fabricando a cerveja, eu vou publicar agora. Mas primeiro eu vou só comentar um pouco sobre a receita dele. A água da minha receita já tá esquentando, o Marco já fez cerveja há mais tempo que eu. Eu tive uma série de imprevistos, eu tenho que aproveitar minhas folgas pra fabricar a cerveja. E vou comentar um pouco sobre a receita dele aqui agora. Agora, a nossa receita padrão, a gente quis fazer perto dos, mirando os 20 litros, né? De 18 a 20 litros, depende da eficiência da panela. A gente quer... A receita do Marco, Marco Aurélio, ficou assim. 5 kg de malte Pilsen, 1 kg de malte Munique. Aí eu também vou utilizar essa mesma... Essa mesma quantidade de malte aqui na receita. Ele utilizou 20 gramas de malte chocolate e usou 500 gramas de aveia em flocos. As rampas de mostura dele foram 55 graus 10 minutos, 68 graus por 60 minutos, 75 graus 10 minutos. Na fervura, ele tá utilizando o lúpulo Nugget. Até conversei com ele se ele tava na ideia de usar outro lúpulo, mas ele falou... Na primeira receita que a gente foi conversando, ele falou, não, vou utilizar só o Nugget e vou tentar dar uma explorada na questão do cacau, do chocolate na cerveja. Então eu falei, bom demais, cara. Experimenta isso aí, manda bala. Aí na fervura, ele utilizou 25 gramas de Nugget a 60 minutos, 10 gramas de Nugget a 15 minutos e 15 gramas de Nugget a zero, no Whirlpool, né? Quando ele fez a trasfega, ele utilizou 200 gramas de chocolate em pó, mas ele esperou o moço chegar a 40 graus pra transferir pro fermentador dele e a ideia dele foi exatamente ajudar a diluir o chocolate em pó, né? Mas deixando claro que quando ele fala chocolate em pó, ele tá usando um chocolate com muita quantidade de cacau. Beleza? O que ele conseguiu lá de OG? Ele conseguiu 1,62 e uma FG de 1,12. Tá bom? Bom, rampas de fermentação dele foram 18 graus 3 dias, depois ele subiu pra 20 graus por 5 dias, depois ele baixou pra 0 graus por 5 dias. Cara, ansioso demais pra ver sua receita, Marcos. Depois nós vamos trocar a arranjão de enviar e antecipo te pedir desculpa por ter demorado pra fazer a minha versão aqui agora, mas tô fazendo hoje e tomara que ela fique boa pra você poder experimentar. Beleza? Agora vocês vão ficar com uns trechos do vídeo da fabricação dele e daqui a pouco eu volto pra minha cerveja aqui e vou dar mais detalhes. Tá bom? Daqui a pouco uma nova etapa aí. Olá, amigos cervejeiros! Meu nome é Marco Aurélio, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Venho agradecer ao Marcelo Sampaio, com o seu canal Família Nerds, ajudando a todo cervejeiro do Brasil e agradecer a ele essa honra de fazer uma abraçagem junto. Iremos fazer uma abraçagem de uma cacau-ipa. Ele irá fazer na cidade dele e eu vou fazer aqui. Vamos ver o que vai sair. Um abraço a todos! Muita comemoração, muita fé. Os jogadores super emocionados. Finalmente, é uma vida ali. Eu fiz um mundo pra me amostrar. O que aconteceu aqui? Seguindo nessa oportunidade, vamos descontar. Eu preciso da pauta do albede com o foco. Não tem que ligar a gente, eu desporto no final para a máquina. Mais distensão... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Zero minuto. Já vamos resfriar. Pó na máquina. Vamos lá. 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 25 de Nuggets Amargor Vamos de 10 gramas Sabor Nuggets Aroma Iremos de 15 E aí pessoal Vocês viram aí A fabricação Do Marco Aurela Cara muito profissa Massa demais Torcendo para eu poder mandar uma cerveja legal Cara queria falar um pouquinho dessa Cacau Ipa da Broad Brow E da Stone Eu acredito que seja uma colaborativa Cara Quando eu pensei Imaginei a receita Pensei Planejei Lúpulos Imaginei que cacau vai fazer Cara Quando eu tomei essa cerveja Atrapalhou meu planejamento todo Eu não vou conseguir fazer uma cerveja No nível de Fazer um clone dessa cerveja Ontem aproveitei o momento Para ter um momento de descontração com minha esposa Conversando Aquele Parte legal do relacionamento E aproveitei para beber a cerveja Ela também experimentou Ela não é fã de Ipa Ela ficou Bem Bem empolgada com essa cerveja Ela traz uma característica Um aroma meio picante Cara Difícil de explicar Depois vem com aquele aroma meio adocicado Que vai lembrar o cacau Um pouquinho de cítrico Cara A ideia de talvez ser um clone dessa Cacau Ipa Já abandonei Então vou tentar fazer uma versão bem legal E Essa aqui tem 6,1 De álcool Aqui no rótulo não está fácil Questão de BU Mas enfim É uma Cerveja muito foda Para quem bebeu Se for procurar algum review No YouTube Você vai ver Uma cerveja bem interessante É a primeira vez que eu experimento Conseguir comprar Para poder chegar Aqui Porque eu queria Beber a cerveja E planejar minha receita Então já tinha um planejamento da receita Pensei que ia mudar pouca coisa na receita Mas já vi que Nada que eu vou Que eu altere agora de imediato Com os insumos que eu tenho aqui Não vou conseguir resolver esse problema agora não Então Vou fazer uma versão de cacau Ipa Mas agora Sem pretensão nenhuma De ficar igual essa cerveja aqui Que aliás Essa cerveja é foda pra caramba Eu conheço o Samuel só de vídeo Imagina Praticamente uma celebridade cervejeira Galera da Body Brow Mandou bem demais nessa cerveja Sensacional Então queria fazer esse comentário com vocês E agora a gente vai lá para a minha receita Beleza? E agora a gente vai lá para a minha receita E agora a gente vai lá para a minha receita E agora a gente vai lá para a minha receita E agora a gente vai lá para a minha receita E agora a gente vai lá para a minha receita E agora a gente vai lá para a minha receita